Oi, Fasada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tô melhor agora que eu tô aqui junto com vocês, gente do céu Porque hoje é dia de abrir as coisas da caixa postal Tô meio desorientado, parece, Fubá? Porque é segunda-feira, cedo, é feriado Não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo, mas... Ai, gente do céu, eu acordo porque eu adoro fazer vídeo aqui com vocês Eu me sinto prestigiado de saber que vocês estão me assistindo aqui De saber que tem tanta gente legal comigo Gente que nem me conhece, mas tá todos os dias aqui junto comigo É uma coisa assim que eu nunca imaginei na minha vida Que eu ia passar de ter tanta gente especial, bonita, dentro do fã, bonita Pra agradar vocês, quem não teve a inscrito já... Arrasa aí! Gente bonita, maravilhosa, modelo e manequim nesse canal, querida Muito obrigado por estar junto comigo, viu? Aliás, gente, quem não tá inscrito mesmo, se inscreva aqui no canal Não assiste esse vídeo de clandestino É muita judiação de mim vocês fazerem isso É só escrever, Fubá, não custa dinheiro, não custa nada Apertou aqui o vermelho e se tá inscrito escrever, já tá inscrito Daí quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai mandar mais vídeo pro celular que vocês, boba Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamo que vamo pros presentes, Fubá Primeiro, Fubá, esse daqui... Deixa eu ver da onde que ele é Ele é do Vitor de Avaré, São Paulo Vamo ver o que o Vitor mandou aqui Ah, não, que isso aqui dá pra abrir na unha Ai, gostoso abrir aqui, né, Fubá? Deixa eu ver Ai, meu Deus, o que será isso? Ai, que finíssimo O que será que tem aqui, gente? Vamos abrir a porta da esperança? Ai, primeiro dá a cardinha, espera aí Avaré, 22 de outubro de 2021 Oi, tudo bem? Me chamo Vitor Mas gosto que me chame de Vitinho Tenho 12 anos e sou autista Moro aqui em Avaré E hoje está calor com sol forte Gosto dos seus vídeos Ai, que chique, muito obrigado Eu adoro o calor de sol forte Que é pra nós poder retocar o preto da nossa nuca, né? E a marca da nossa Havaiana também Eu sou da época, gente Você via se a pessoa era rica ou era pobre pelo pé Dependendo da marca da chinela Se fosse só uma marca reta, assim, branca Era rico, porque daí era uma chinela Raider Se fosse um V, querido Corra que era pobre Era Havaiana Hoje que a Havaiana é rica Hoje que você comprar uma Havaiana Você tem que deixar de pagar uma conta de luz Mas antigamente Os candidatos à eleição Fartava dar Havaiana pra gente Fubá, tem um canal Se você puder divulgar, eu agradeço É Vitor Paraceli Eu acho que é assim que fala Daí vocês vão lá conhecer o Vitinho, tá bom? Daí ele mandou aqui Ai, que belezinha, Fubá Desenhou uma capivara Ele desenhou ele e a mãe dele A Carol Eu e a mãe aqui A Charlotte e a Iris Que é as cachorrinhas dele aqui E a Pantera aqui, ó Ai, que belezinha Adorei o desenho, Vitinho Vamos ver aqui o presente Ai, que chique Um perfume Deixa eu ver aqui Eu vou me sentir Deixa eu ver o cheiro que tem esse aqui Ai, esfregando Pensando que tá passando O pulso da revista da Avon, né? Ai, que cheiro maravilhoso Ah, já vou passar Quero sair daqui todo cheiroso, querido Adorei, Vitinho E mãe do Vitinho Carol Um beijo No coração de vocês Obrigado por me assistir Viu? Vocês são um amor de pessoa Obrigado por estar na minha vida Aqui todos os dias E obrigado por estar junto aqui no canal Deus abençoe O próximo, gente Esse daqui Porque dá um berro desse O próximo Eu tô parecendo aqueles pastores Fazendo o culto na igreja, né? O Durce aponta pra gente, né? Ai, me dava um nervo Fubá do céu Quando eu ia na igreja Daí Ai, já saindo do assunto aqui, né? Mas, é Daí Aquela Tem uma mulher Que tem uma hora Que ela começa a fazer uma oração Que ela começa a fazer a revelação, né? Deus tá me falando Que fulano tá fazendo tal coisa Deus tá falando Que cicrano tá aprontando tal coisa Gente A hora que aquela mulher Que começa a regalar os olhos E vem pro lado da gente O coração chega a dar uma batedeira Com medo dela contar O que a gente tá fazendo, não dá? Ai Coisa que todo mundo tem medo É a assombração Cobrança E a mulher da revelação na igreja Ó, quem mandou esse daqui Não tem nome Tá escrito BBJR Brasil Eu não sei que cidade que é essa É Mará, São Paulo Maná, São Paulo Ai, é Mauá, São Paulo É que a letrinha de médico já viu, né? Tem um monte de gente Que manda aqui as coisas pra mim Que é formado em medicina Pelo menos na caligrafia Aliás, eu sou do tempo Que tinha caderno de caligrafia Pra aprender a escrever bonito Nem isso salvou a minha vida, gente Porque a minha letra é um garranço Perigoso um macaco Saber o que tá escrito Uma pessoa ou não Ai, fulano O que que é isso? Ao brofubá Com todo respeito É com muita humildade Que a BBJR Te presenteia Com esses lindos brownies Ai, eles mandaram um brownie pra mim Que faça o conteúdo ensinando Passa a passe Como fazer o brownie Ai, gente Qualquer hora eu ensino A receita de brownie Ensino aí Como se eu soubesse Qualquer hora eu pego Uma receita de brownie E ensino aqui no canal, ó Eles mandaram, ó Um monte de browninho Tá vendo? Ai, que chique Deixa eu abrir aqui pra vocês Eu vou deixar pro vídeo E de experimentando as coisas Mas o cheiro tá maravilhoso Nossa Tá vendo o cheiro Daqueles bolinhos gostosos Que a gente compra no mercado? Isso aqui com um golinho de café, querida Vai que vai Brownie Bro Junior Obrigado pelos browninha Que eu tô dando vontade de experimentar Eu só não vou experimentar agora, gente Se não viram a começão Aqui não termina o vídeo Mas obrigado, viu Pelo presente Deus abençoe o negócio de vocês Tomara que vocês façam a brownie Pra Deus do mundo O próximo fubá esse Ele é da Silvana Lá de Guarulhos, São Paulo Vamos ver o que a Silvana Mandou aqui pra mim Peraí Nossa, mas tá cego esse negócio aqui já? Tá igual eu Quando ia caçar as coisas Dentro da casa E não achava Eu falei Mãe, eu não acho A mãe vinha e achava na hora Ela batia o zóio e falava Você tá cego Vamos ver aqui Olha que cartinha mais linda Fubá Com a borboletinha aqui na frente Olha que letra bonita Gente do céu Uma rosa Tudo aqui Guarulhos 30 de junho de 2021 Olá de ele, querido Fico muito feliz por você estar lendo a minha carta Quero que saiba Que todos nós aqui em casa Rimos muito com você É impressionante sua alegria E é muito contagiante Contagiante que você não viu Quando eu tava com a Covid, querida A turma mudava até Pelada na rua quando eu passava Ai, que desespero É muito bom manter a alegria Mesmo em tempos tão difíceis Como que vivemos no momento Não é mesmo? Ai, gente Tem hora que eu só choro Arranjar de dente, né? Tem hora que a gente tem que dar risada Nem que não tenha dente, querida Mostra o combo da goiaba pra vida Quero que saiba Que o Deus do céu O nosso Criador Tem um incrível propósito Para todos nós E vai dar uma vida maravilhosa Para todos Se Deus quiser, gente Isso aí eu acredito do mesmo jeito Todo mundo tem um propósito De ser feliz Se não for hoje Vai ser amanhã Ninguém nasceu com dente Só pra comer, não Pelo meu motivo de sorriso na vida Vai ter que ter Daí ela mandou esse negócio aqui Fubá, deixa eu ver o que que é Seja feliz pra sempre Ela mandou um livrinho pra mim Pra mim ler E tem um monte de coisa aqui, ó Que ajuda a gente a ser feliz Que ajuda a ser feliz? Não Que a gente lê, né? Às vezes ajuda a ser feliz Não sabe, né? Eu não li ainda Não posso dizer Silvana Um beijo no seu coração Deus te abençoe Obrigado por estar junto aqui comigo, viu? Eu espero que você tenha muitos momentos de felicidade na sua vida E se algum dia eu te fiz sorrir por algum motivo aqui no canal Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo Por fazer parte da sua felicidade, viu? O próximo, Fubá, é esse Ele é É da Andréia Da cidade de Portão, Rio Grande do Sul Parece que já veio alguém de Portão Mandou as coisas aqui pra mim Não mandou, gente? Eu não tô bem lembrado muito bem Mas se dá nome diferente, né? Portão Se eu fosse essa cidade A turma ia me chamar de... Porteira A turma é uma espicula de rodinhas Tá escrito aqui, gente Eu não tô falando, ó Nós somos fubazada de carteira assinada Tá escrito aqui também Vamos abrir a caixa, gente Ai, tem um monte de as coisas aqui Primeiro eu vou pegar a cartinha De Andréia Débora para meu querido amigo Fubá Portão, 28 de outubro de 2021 Hoje está um dia lindo aqui em Portão Ai, na minha cidade Hoje está um dia coisa mais linda também, gente do céu O sol tá raiando lá fora Fubá, aqui na minha família Todos são inscritos no seu canal Porque eu não quero que façam feiuras De assistir os seus vídeos de clandestino Eu não fiz filho jaguara Ai, gente Eu fico muito feliz, viu? Que você esteja tudo inscrito no meu canal aqui Deus te abençoe e ilumine para que seu brilho não se apague Andréia, Juliana, Jéssica, Jordan, João Henrique e Murilo Daí vamos ver o que ela mandou aqui Ela mandou esse Fubá De colocar lá na frente de casa Ai, gente do céu Vocês acreditam que esses dias eu estava caçando um desses para por lá? Para quem chegar aqui em casa dar uma rapada de pé primeiro antes de entrar? Ele é tudo, como que fala? Cheio de coisinha aqui de rapar o pé Daí ela mandou esse daqui, ó H.Q. Histórias em quadrinhos para quem está no grupo de risco Gente, olha Vocês sabiam que eu aprendi a ler em revistinha desse jeito aqui? Da turma da Disney O vô que lia pra mim Olha, tem o professor Pardal aqui Vocês lembram dele, gente do céu? Ai, pode ter certeza que eu vou ler Eu vou adorar ler Quantos anos faz que eu não leio isso daqui? Da época que amarrava cachorro com linguiça Daí tá aqui, ó Essas balas são para as suas melhores amigas As lombrigas Daí ela mandou aqui um monte de balas, gente Mas caiu aqui São esses caramelo, ó Ai, que delícia Lá em copinho também é um primor, né? Que bonito Adorei o copinho Daí ela mandou mais esse negócio O que é isso daqui? Ai, é um CD do Gustavo Lima, querida Mandou esse daqui, ó Fubá, essas canetas são para você anotar suas dívidas Crente aos pais, né, gente? Eu não preciso anotar minhas dívidas As pessoas que me cobram já anotam E vem lembrar eu aqui na porta de casa Ó que belezinha Veio nessa caneca Daí tem a caneta, bem bonita Tem esse daqui É um marca-texto Um lápis finíssimo Um outro lápis de tabuada Que é para nós estarmos podendo colar na hora da prova E essas biques Ai, que biques bonita Estão tudo estampadas por dentro Estão tudo estampadas por dentro Um açúcar queimado Alguma coisa assim Andréia, Juliana, Jéssica, Jordan, João Henrique e Murilo Um beijo no coração dos seis Obrigado por estar junto comigo Ai, a cartinha dos seis combinou com o cenário Tudo vermelho Deus abençoe todos os seis, viu? Obrigado por estar junto comigo todos os dias E o próximo Fubá Esse Ele é Do Denis Lá de São Paulo São Paulo Vamos ver o que o Denis mandou aqui Espera lá Só coisar aqui já abre Oi Fubá, tudo bom com você? Hoje eu posso dizer, amigo Que está tudo bem Esse presente Que você recebe hoje Está pronto Há mais de dois anos Gente, é uma relíquia Que mandaram pra mim, né? Mas há dois anos Eu estava Em uma das piores fases Da minha vida Desempregado E enfrentando junto com a minha família O câncer do meu pai Nos últimos dias de vida do meu pai Eu lembro que foram sete dias Em que ele ficou internado Precisando de observação constante Era você quem me distraía Eram seus vídeos que me faziam sorrir Mesmo naqueles dias de pura tristeza Quando meu pai nos deixou Seus vídeos me distraíram muito Quando fiquei no meu quarto chorando E por que de dois anos Eu decidi entregar? No começo de vida ou desemprego Confesso que não tinha dinheiro Nem pra gastar nos correios Mas eu deixei a peça aqui Sabia que um dia teria essa oportunidade Mas com o passar do tempo Eu usei desse trabalho Que eu fazia Para presentear Como minha fonte de renda E hoje Dia 2 do 11 de 2021 Dia de finados Eu fui visitar meu pai no cemitério Quando eu voltei para casa Me peguei pensando Em todo aquele momento ruim Onde chorei tanto E comparei com hoje E você sabe que tem razão Sorrir é sempre o melhor remédio Ai gente do céu Agora vai virar Eu chorar em vídeo de abrir nas coisas Levantei minha cabeça E passei a dar um foco na minha vida Tropecei, errei, levantei de novo E hoje tenho minha empresa Criador de artes Modelando memórias Olhando hoje a sua peça prontinha Na minha prateleira Ela fez todo sentido Para o nome da minha empresa Pode olhar ela E lembrar onde eu cheguei Não seria justo Deixar você de fora disso Por isso Quero que fique com você Um trabalho Que eu fiz enquanto você me fazia Ainda faz Sorrir sempre Desejo o maior sucesso do mundo Para você Continue sorrindo sempre E sorriremos aqui Do outro lado da tela Beijos deles Criador de artes Gente Vamos ver o que que é Ai meu Deus Que belezinha Gente Olha isso daqui Mostrar de pertinho Do vocês Fubá Olha lá Um bonequinho meu E uma capivarinha Fubá Que ela desgrudou aqui Mas ela está de pezinho Aqui ainda Olha que belezinha A capivarinha E olha o bonequinho Ai gente Eu amei Obrigado por guardar O meu presente Durante tanto tempo Viu Dois anos É muito tempo E há dois anos atrás O canal era tão pequeno E você não esqueceu de mim Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Por estar sempre junto Aqui comigo E deles Eu tenho certeza Que onde seu pai Tiver uma hora dessa Ele está olhando por você Ele está muito feliz Por você ser essa pessoa Batalhadora Que venceu Passou por um perrengue Mas hoje você está bem Porque você não desistiu Então deles Deus abençoe muito você Deus abençoe seu paizinho também E obrigado por estar junto Aqui comigo Vocês são muito especial Na minha vida E quem quiser ver Mais trabalho dele Está o arroba aqui Fubá É só você clicar lá Nesse endereço Você vai lá no Instagram Você dá uma olhadinha Que deve ter vários bichinhos Lá assim né Mas eu adorei Olha o cabelinho Gente Esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham matado A curiosidade de vocês Vocês são Tudo especula né Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeo de vocês Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Gente do céu Por mais dificuldade Que vocês tenham na vida Procure sorrir Procure com algum motivo Alguma coisinha Que o sorriso Atraia o sorriso Tá bom Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau